Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Rebeca de Oliveira, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre um encontro espírita realizado pela mocidade do Centro Espírita Ibirajara. Para a gente poder saber um pouquinho desse encontro que é o Te Amo, nós convidamos o Leandro Dalmas. Ele que é um dos coordenadores da mocidade. Olá Leandro, bem-vindo ao Espaço Jovem. Boa tarde pessoal, muito obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E Leandro, como é que surgiu o encontro Te Amo, Tarde de Estudos Espíritas sobre Adolescência e Mocidade? O Te Amo surgiu já há bastante tempo, a data certa eu não vou saber dizer, mas já tem algumas décadas já, desde a criação da mocidade espírita João Marcos. a partir de uma iniciativa dos próprios jovens, uma fase de movimento espírita que os jovens de entre mocidade se encontravam, faziam encontros, e aí tinha necessidade de ter algum evento para juntar, para os jovens discutirem, debaterem. E foi uma iniciativa na época dos próprios jovens de fazer uma tarde de estudos, que foi assim, que deu muito certo e acabou sendo um momento também de reunir pessoas de outras casas espíritas. Mas assim, mais recentemente, ele acabou se tornando um momento que nós aproveitamos para comemorar o aniversário da mocidade espírita João Marcos. O Te Amo é a oportunidade de celebrar e reunir os jovens da nossa casa com os jovens de outras casas também, é um evento que a gente abre para receber jovens de outras mocidades, é um evento muito bacana, que a gente sempre tem alguma novidade, e é sempre um prazer enorme quando a gente recebe os jovens das outras mocidades também. É interessante você estar falando isso, Leandro, porque assim, o pessoal não conhece muito a área do 12º seu, mas nós tínhamos o hábito, antes da pandemia, de fazer vários encontros de juventude. Nós tínhamos o Ingeobi, que era o Encontro de Juventudes Espíritas do Obreiros do Bem, nós tínhamos o Comemorar, que é do Grupo Espírita André Luiz, eles faziam no mês de dezembro, né? Ainda temos, né? E também a MESF também fazia isso antes da pandemia. Então agora, depois da pandemia, está todo mundo retomando os encontros. O Ingeobi, infelizmente, por enquanto, não vai ser retomado. É uma pena, adorava o Ingeobi também. E eu tive a oportunidade também de conhecer o Te Amo. Mas, voltando a falar sobre o Te Amo, Leandro, como é que é construído o encontro com os jovens? Atualmente, até alguns encontros que nós realizamos antes da pandemia, a gente tem adotado uma postura diferente, uma nova proposta de fazer, de colocar o jovem como protagonista do próprio evento, né? Em vez de fazer um evento que é para os jovens, é um evento dos jovens para os jovens. Eu, como um dos coordenadores da Mocidade, junto com os outros coordenadores e os outros evangelizadores, a gente sempre busca estimular o jovem a fazer desde o início, né? A participar desse projeto, né? Da elaboração do evento desde o início. Desde qual vai ser o tema, qual vai ser a nossa proposta, quais são as atividades, qual é o aspecto do final que a gente vai trabalhar no evento. A gente começou há alguns anos com essa proposta e tem sido muito bacana, né? Resultado muito legal. Então, é um evento feito pelos jovens para os jovens, né? Com temas que envolvem a nossa atualidade, né? Os desafios atuais que os jovens vivem. E é claro que a gente está ali sempre intermediando, né? Acabar indo junto, mas a ideia é todo mundo envolvido ali, colocando a mão na massa. Bom, gente, a Rebeca também faz parte da Mocidade João Marcos, que é lá do Centro Espírita Ibirajara. E aí, eu queria saber, Rebeca, como é que está sendo para você essa participação, o primeiro ano de participação lá no Te Amo? Como é que está sendo essa construção? Fala um pouquinho para a gente. Bom, Léo, boa tarde, pessoal. Como o Leandro disse, a gente está fazendo esse esquema, né? Que o jovem que monta, a gente planeja todo mundo junto, em equipe. Então, a gente tem feito da seguinte forma. Desde, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, a gente já começou a pegar esse tempo da nossa Mocidade à tarde para bolar o que os jovens queriam conversar, de que forma, quais dinâmicas a gente poderia fazer. Então, a gente já começou a construir isso junto mesmo. E está sendo uma experiência muito incrível. Eu fui no Te Amo só uma vez, como participante. E estar agora nos bastidores é muito legal ver toda a energia sendo colocada nisso para montar, para fazer da melhor forma, para atender os jovens que estão vindo e, ao mesmo tempo, juntar todo mundo. Então, está sendo uma experiência muito interessante, muito legal. E eu acho que a gente está preparando uma coisa muito legal, que eu acho que vai ser incrível no dia mesmo. A gente espera que dê, mas está tudo certo. E aí, eu acho que vai ser uma experiência muito, muito legal. E, Leandro, o tema desse ano é Você consegue me ouvir? Vamos estourar nossas bolhas? Como é que surgiu a ideia desse tema? A gente estava conversando sobre o que nós vivemos hoje. A questão das redes sociais, você cria lá, vamos lá, desde o início. Você cria uma conta na rede social, tem Facebook, Instagram, Twitter. E as coisas vão aparecendo, as postagens diversas, temas diversos. E, na medida que você vai visualizando, curtindo, temos os algoritmos que vão meio que escolhendo para a gente o que a gente vai ver. Vão criando vieses, vão criando aquilo que a gente prefere. Então, a gente vai tendo nossas preferências ali. E, nesse processo, a gente acaba entrando numa bolha. Porque a informação que chega para nós é aquela informação que, em tese, de acordo com os algoritmos, mais tem a ver conosco. Mais de respeito ao que a gente pensa, ao que a gente vive. E, nisso, a gente acaba não tendo um acesso à informação. Acaba sendo uma coisa muito personalizada. Então, às vezes, o que chega para mim não chega para vocês, e vice-versa. E, nesse ambiente de bolhas, a gente percebe na internet que, cada vez mais, é um ambiente hostil. Um ambiente que qualquer assunto, qualquer postagem, qualquer coisa gera algum motivo para conflito, algum motivo para alguém discordar de outro. E, como a internet tem a questão do anonimato, tem a questão da... Até a gente está atrás de uma tela, não está diretamente falando pessoalmente com uma pessoa. A linguagem acaba... A sensibilidade, o emocional, acaba ficando de lado. Fica uma coisa fria. Ficam só palavras ali. E aí, cada um interpreta da forma como quer. Enfim, é o que a gente vive hoje. E é uma coisa que a gente percebe que, às vezes... Inclusive, a gente vive um momento na nossa sociedade de muita polarização, não só quando o assunto é política, mas em outros assuntos também. E aí, as discussões, em vez de ser algo assim... Ah, não, mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Assim, o que a gente vê, as pessoas veem muito no dia a dia, tipo, ah, não, quem gosta disso aí nem a gente. É uma coisa muito agressiva. E essa falta de diálogo é ruim. Ela acaba atrapalhando todo mundo. Então, a nossa proposta do Te Amo é trabalhar justamente a escuta. E, muitas vezes, ela não acontece. Acaba ficando muito com base no que cada um sabe e todo mundo está certo e, no mesmo tempo, todo mundo está errado e ninguém se entende. Enfim, é o que a gente vive hoje. E aí, a proposta do nosso evento vai ser trabalhar o que a gente vive na rede social, só que no presencial. E, assim, de uma forma que a gente treine, pratique o que está ficando tão deixado de lado que é a escuta. O que está por trás daquela opinião? O que está por trás até daquela ofensa? Quem é aquela pessoa? O que ela vive? O que lhe anseia? O que deixa ela ali aflita? O que faz com que ela tenha essa postura? Então, a gente vai fazer o evento. A gente foi pensado muito nessa vivência. Nós estamos no período dos influencers, os influenciadores. E há influenciadores que fazem um papel muito bacana. A gente vê alguns aqui. O caso do nosso amigo Kikauê, do caso do pessoal do Meninas Espíritas. Entre outros companheiros que fazem um trabalho bacana. Mas também há trabalhos que a gente vê que, sinceramente, são complicados. A gente vê, às vezes, influenciadores mostrando uma vida, mostrando um cenário, que, na verdade, não é um cenário real das pessoas. Então, realmente, isso, muitas vezes, mexe com algumas pessoas. Porque a gente vê que, cada vez mais, as pessoas quererem coisas de consumo, itens de consumo, está cada vez mais em voga. Além da cultura que está se tendo também do horror. porque a gente vê que, quanto mais a situação é vexatória, mais isso estimula aqueles que estão ali do outro lado da telinha. Ou através do celular, através do Instagram. É a cultura do horror. Então, realmente, a gente tem que começar a parar para pensar. isso, inclusive, nós chegamos a abordar, participei como facilitador do encontro que teve da Espiritismo Net. Em uma das oficinas, a gente estava falando, justamente, sobre a questão das redes sociais. E a gente estava, justamente, discutindo isso com os jovens. De como as redes sociais, elas têm coisas boas e têm coisas ruins. Ela integra as pessoas. Mas, consequentemente, a gente vê que tem alguns trabalhos que não são trabalhos legais. Entendeu? Que, muitas vezes, as pessoas, por causa das redes sociais, estão preocupadas em ter aquela informação imediata e nem sempre aquela informação também é informação verdadeira. Muitas vezes, algumas informações estão ali, são fake news. E as pessoas não apuram. Por quê? Porque as pessoas estão nesse imediatismo. E aí, isso é um problema. Então, realmente, as pessoas têm que refletir. O que elas estão fazendo? Realmente, colocar a nossa vida toda nas redes sociais vale a pena? Será que, realmente, a gente está ajudando? Os haters. Que, hoje, a gente tem visto, também, que existem os haters. Que a pessoa se expõe à internet, às vezes, a pessoa acaba se expondo de uma maneira não muito legal. e aí, vem os haters e vão para cima das pessoas nas redes sociais. E aí, aquele influenciador que está em voga acaba perdendo, né, aquela imagem que ele construiu. Então, a gente está nesse processo. E, realmente, a gente tem que começar como espíritas a refletir sobre isso. Se nós todos somos homens de bem, então, a gente tem que refletir. Será que a gente está sendo bacana com aquele nosso companheiro que está ali no Instagram também ficar de olho em algumas questões? Será que aquele companheiro está colocando aquelas imagens que realmente são adequadas? Será que ele não está, não é um pedido de ajuda dele? Então, são várias situações que, hoje, a gente acaba vendo que acontecem através das redes sociais. Eu acredito que vocês vão estar tocando nisso com maior profundidade. E aí, voltando à questão do Teamo, como é que está esse processo? de construção? Como é que Leandro, Rebeca, vocês estão fazendo a construção desse encontro? Vocês só estão planejando a parte de estudos? Como é que está sendo esse planejamento da parte de estudos? O que vocês pretendem abordar? Claro, o que vocês puderem falar, dar um spoilerzinho sempre bacana. São 100% de spoilers para ter um de surpresa, né, Leandro? mas se vocês vão ter também alguma parte artística, o que vocês podem estar falando para a gente do encontro? Vai ser um encontro bem dinâmico, né? A gente, a nossa proposta é, assim, sobretudo, né, sem dar spoilers, tirar o pessoal da zona de conforto, né? A gente não quer, a gente tem, a nossa proposta, ela está muito pautada, né, nas nossas reuniões de planejamento, assim, a gente não quer, ah, vamos sentar aqui, vamos conversar. É importante isso, é um trabalho relevante, mas a gente quer mexer, assim, a gente quer sacudir a poeira, entendeu? A gente vai, nós estamos desenvolvendo atividades que nos façam refletir, que descontraem e que nos façam pensar, né, até para isso alimentar uma roda de conversa, alimentar um diálogo, uma escuta, né? A gente quer, sempre vai ter o diálogo envolvido na nossa atividade, mas a gente quer principalmente valorizar a importância da escuta, porque a ideia, né, por causa do tema, é que hoje em dia cada vez falamos mais, opinamos mais e nos escutamos menos, né? E o quão importante é essa percepção, né, de ouvir e ouvir a pessoa que está do lado, né, ou do outro lado da tela. Então, a gente, os estudos, as atividades, elas estão sendo pautadas muito nesse sentido, né? Assim, de artística artística, vamos ter, assim, um evento, de um evento, ele vai ser bem legal, vai, o pessoal que pegar referência vai gostar bastante, e o pessoal também que não pegar vai achar legal também, porque acho que da maneira como a gente está construindo, dificilmente alguém não vai se identificar, né, Rebeca? Acho que é meio que por aí. dificilmente alguém não vai se identificar, alguém ali vai se identificar, né, com alguma coisa, alguém ali, vai ter uma identidade, acho que todo mundo vai se identificar com algum elemento que vai estar dentro do evento do evento. Acho que é o máximo que eu posso ir. Com certeza, Leandro, a gente, como o Leandro disse, a gente queria mesmo, com certeza, a gente pensou e a gente está trazendo a questão das redes sociais, mas o que a gente queria era exatamente isso, né, a ideia da gente, a gente fica sempre os mesmos algoritmos, a gente convive com as mesmas pessoas, a gente está sempre no mesmo círculo, como é importante a gente expandir isso, como o Leandro falou, é importante a gente sair da nossa zona de conforto, e como é muito importante a gente refletir sobre essas diversas formas de bolha, como se isso apresenta, essa questão da escuta também, como isso vai se desdobrando em respeito, diversidade, enfim. E aí, como o Leandro falou, a gente tem muito, no Ibirajara, a gente tem muitos, muitos jovens de frutos de comércio também, então, a gente, eu acho que a gente quis deixar um pouco, assim, desse pique de comércio, assim, sabe, dessa coisa de dinâmica, dessa coisa de, porque eu acho que essa é a melhor maneira da gente aprender, sentir, refletir. então, a gente pensou muito nisso, de uma maneira que a gente pudesse realmente cativar esses jovens, a gente está, com certeza, como o Leandro falou, a gente vai ter uma partezinha artística, que vai ser muito legal, que vai ser muito legal mesmo, a gente não quer entrar em mais detalhes, porque senão vai estragar muito a surpresa, mas vai ser muito bacana, e, obviamente, sempre a ambientação presente, e a parte dos estudos mesmo, e é isso, como a gente falou, a gente teve meio que uma nuvem de ideias, acredito eu, aí a gente bolou o tema, a gente levou esse tema prontinho já para os jovens, a gente falou, o que a gente faz a partir disso? E aí, a própria mocidade foi bolando e pensando junto, assim, do que a gente queria conversar e como a gente quer chamar esses jovens, é isso, né? Sim. É, a gente está percebendo que, assim, os temas estão muito convergindo, né? A gente vê que, um exemplo, a Comerja agora vem com o tema Viver no Mundo Diverso Trilhando os Caminhos do Cristo, então tem muito a ver com o que vocês vão trabalhar também. essa questão dessa diversidade, porque, durante muito tempo, a gente sabe que no movimento espírita não se tocava sobre isso. Quem começou a tocar em todos esses assuntos, a trazer isso para o movimento espírita foram os jovens, os jovens dentro das mocidades espíritas, que vêm trazendo esses temas, né? Para que a gente trabalhe. E aí, fica uma reflexão para a gente também estar levando esses temas para as nossas reuniões públicas, porque são temas atuais, nós temos companheiros que estão chegando agora nas casas espíritas, outros que já estão, e que, à luz da doutrina espírita, eles querem ter uma visão sobre esse momento que o espiritismo, ele vem com esse objetivo, preparar a gente para atuar em sociedade. Então, a gente vai na casa espírita, a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem acesso ao Pentateuco, mas é para a gente ter acesso ao Pentateuco para a gente, como espíritos encarnados que somos, começarmos a refletir sobre as nossas vidas em sociedade, com a nossa família. Então, esse é o objetivo. E esse, naturalmente, é o objetivo desse tema que está sendo trazido pela mocidade do Ibirajara. Que as pessoas parem de ficar dentro das suas bolhas, porque, realmente, hoje a gente está dentro das nossas bolhas. Se a gente for parar para analisar, inclusive, as nossas casas espíritas, cada casa espírita está dentro da sua bolha. Cada casa espírita não tem se comunicado. Hoje a gente tem, graças a Deus, um conselho federativo, que é o Afeb, e um conselho estadual, que é o CERJ, que buscam estar fazendo essa unificação. Então, a gente tem que voltar a fazer isso. Entendeu? Voltar a integrar, integrar as mocidades. Se a gente quer que a nossa casa espírita, ela se expanda e que ela esteja integrada uma com as outras, é importante todos nós fazermos a nossa parte para unificar isso, gente. Então, assim, vamos começar a pensar em temas mais atuais para as nossas reuniões públicas, puxar os nossos jovens para os trabalhos na casa espírita, não pode só deixar que o evangelizador fique responsável por isso, o evangelizador faz a parte dele. Mas, se cada um dos dirigentes não fizer a sua parte, não vai ser difícil estar trazendo os jovens de volta para a casa espírita, gente. Então, vamos começar a pensar nisso, a gente já tem falado isso muito aqui no Espaço Jovem, mas é uma reflexão que eu deixo novamente porque a gente tem que começar a trabalhar isso. Mas, voltando que a gente estava falando sobre a questão dos encontros de juventude, tanto a Rebeca quanto o Dalmas também foram jovens de Comerge e o Dalmas também trabalhador de Comerge. E está chegando o período de inscrição da Comerge, e eu queria saber como é que foi para vocês essa experiência da Comerge, como é que é para vocês essa experiência da Comerge? Bom, olha, minha primeira Comerge foi em 2009, inclusive foi a 30ª Comerge, eu lembro até do cartaz, foi marcante, foi a primeira, o tema foi o que fazer de especial, foi incrível, assim, e foi muito engraçado que eu comecei a frequentar a mocidade do Francisco de Paula na época, um ano antes, aí eu tive aquele primeiro contato com o assunto, acho que talvez vocês também tenham sido assim, que é aquela galera falando assim, nossa, foi muito legal, foi muito bacana, caramba, a gente come o tempo todo e tal, aí tem a fila do banho, aí tem essas coisas dos bastidores, né, pô, mas é muito bacana, é muito legal, aí a pessoa fala de um perrengue, passou, não, mas, nossa, incrível, vou de novo, aí eu ficava assim, caramba, mas tem que ficar com o carnaval todo num lugar, em alojamento, aí fila do banho, aí tem hora para a refeição, não sei o que, aí eu ficava ouvindo, como é que é legal mesmo passar o carnaval inteiro num lugar, estudando e tal, falando sobre o espiritismo, e aí foi, eu fui em 2009, assim, desde então, eu fui em 10 edições, se eu não me engano, 5, eu fui como, como evangelizando, como jovem, como fraternista, né, fui colheita e tarefeiros, eu já fui já com uma realidade mais avançada, e depois passei a, perguntei 5 anos, na verdade foram 11, porque teve uma no Paulo 18, foram 10 no Paulo 13, uma no Paulo 18, e a Comerge, ela sempre foi uma experiência muito boa, assim, que ela permite que a gente se aprofunde em temas que às vezes no dia a dia da evangelização da mocidade a gente não consegue aprofundar, né, a gente faz um intensivão ali, né, e tem a oportunidade de trocar essas ideias, percepções, reflexões, pensamentos, com pessoas de outras casas espíritas, que às vezes pensam a mesma coisa, vivem, estão vivendo o mesmo mundo que a gente, as mesmas dúvidas, os mesmos dilemas, e aí a Comerge é aquela oportunidade de você conversar com alguém que está em outro lugar, mas que está vivendo a mesma coisa que você, está pensando igual a você, e também está com as mesmas dúvidas, então, é um evento muito rico, é um evento muito importante, foi fundamental na minha vida, meu crescimento pessoal como Espírito Imortal, ele foi muito legal, foi muito bacana, eu aproveitei bastante, tanto como evangelizador, como trabalhador, e digo mais, até como trabalhador, ele é um evento que acrescenta, eu trabalhei cinco anos na parte de, ajudando na cozinha, no serviço gerais, cuidando da dispensa, e mesmo nas tarefas mais manuais assim simples, o fato de estar naquele ambiente, com aquelas pessoas queridas, e a gente ter a oportunidade de estar num estudo, de ter uma reflexão, de estar absorvendo toda aquela atmosfera, aquelas vibranças, integrações, aquilo renova o nosso fôlego para seguir vivendo, é muito bom, e a experiência como facilitador também, que foi o meu último ano ali no Polo 18, também foi, acrescentou muito, foi muito bacana, foi muito legal, foi, enfim, eu só tenho a agradecer a todos os anos que eu participei, e recomendo muito, eu lembro de um colega que foi também assim, assim como eu ouvia falar, ficava um pouco desconfiado, que história é essa, ficar o tempo todo ali no lugar do carnaval, e o pessoal volta feliz para casa, como é que é isso? e quando ele foi, ele também adorou, gostou bastante, e é isso, eu só recomendo, pessoal aí, jovem, que quer participar de um evento, quer ter essa experiência, a gente sabe que, para quem gosta muito de carnaval, não é fácil, mas assim, viver isso, pelo menos, se permitir viver isso por um ano, eu vou dizer para vocês que não vão se arrepender, com certeza, e mesmo que seja uma pessoa que goste muito de carnaval, sempre tem alguma coisa que acontece, um pouquinho antes o pessoal já começa a fazer alguma atividade, um pouquinho depois também, em termos de carnaval, então dá para ir na Comerge, curtir depois ou antes, assim, é tranquilo, e vale, com certeza vale a pena, não vão se arrepender, vai ser muito bom, e provavelmente farão amizades para toda a vida, mesmo que seja aquela amizade que você só encontra ali, você vai olhar para aquela pessoa, a pessoa vai te olhar, vocês vão se abraçar, quanto tempo e tal, e vai ser aquele mesmo assunto de sempre, vão sentar para almoçar junto, e vão fazer isso tudo junto, e vai ser muito bom, é isso. Então, quer dizer que eu tenho um ano a mais que você de Comerge, porque eu entrei em 2008, você entrou em 2009, a gente se conhecia em 2009, gente, sendo um pouquinho informal, que eu conheço já o Dalma já há algum tempo, o pessoal brincava lá no Polo que a gente era irmão, então eu tenho essa intimidade para poder falar com o Dalma, mas mesmo aqui no Espaço Jovem. Inclusive, a Rebeca, que participa do Telecom há bastante tempo que eu sei, no 2018, eu e o Léo participamos do Telecom do Paulo 13. A gente foi do Telecom do Paulo 13, boa época, as meninas também lá, era muito bom, muito bom, a Carol, as gêmeas que também tinham, poxa, era muito bacana. Foi uma fase boa de Telecom, por isso que eu digo para você, Rebeca, aproveita o período de Telecom, é um período único que depois a gente sente falta. Mas a gente pode continuar, Rebeca. Ai, gente, antes de eu contar, mas isso que o Leandro falou, que a gente chega na... Eu, como jovem de comédia, faço isso, chego no centro e começo a falar o quão bom é. A gente, quando fez isso, ano passado, com a Mostagem do Ibirajara, quantos jovens passaram a ir para a comédia, porque a gente chegou lá e contou. Então, assim, é muito legal a gente ver isso e quem a gente está aderindo, quem está vindo, né? Eu tenho uma história muito peculiar com o comédia, que eu tenho uma grande amiga, assim, de infância, que sempre foi. E aí, a gente criança falava Ai, é muito bom, você devia ir aqui, não sei o quê. E aí, eu criança, eu não consegui, eu não consegui ficar. E aí, eu com uns quase 15 anos, eu falei Acho que está na hora. Eu hoje entendo como intuição do mundo espiritual. Não acho que tenha sido ideia, mas tudo bem. E aí, a minha primeira comédia foi em 2018 e eu estava fazendo as contas, então a dona que vem vai ser a sétima e é assustadora, porque passa muito rápido. Mas, assim, e é isso que o Leandro falou, assim, eu acho que a comédia foi um fator muito transformador na minha vida. Eu falo que existiam duas pessoas completamente diferentes. Foi um ano que mudou muito, muita coisa na minha vida, mas a comédia foi um fator, assim, que todos os anos, assim, é isso. Faz a gente refletir, faz a gente repensar e eu acho que a gente se transforma, a gente se conecta e uma percepção que eu tive é que eu acho que eu não estaria tão conectada com o movimento espírita hoje se não fosse com o Merd. porque foi exatamente o que fez o elo, foi o que fez o link, porque eu acho que a gente fala muito de identidade, a gente fala muito de se sentir pertencente à casa espírita. Então, eu me sentia pertencente à casa espírita porque eu estava mais conectada com o espiritismo por rumo da comérgia. E o que o Leandro falou também, né, eu conheci pessoas incríveis e que fazem parte da minha vida, assim, de uma maneira muito importante e que vão continuar fazendo. então você faz, assim, laços de maneira muito rápida mas que marcam, assim. Então é uma experiência muito, muito, muito única. E o que você falou do carnaval, mesmo a galera que curte hoje depois que vai uma vez não consegue mais falar não vou, não dá porque é muito bom, é uma coisa que vicia, mas de um jeito muito bom e o telecom realmente é uma parte maravilhosa disso, assim. Eu entrei no telecom no passado 2022 aí eu fui esse ano em 2003, é isso. E foi uma experiência também muito divertida porque é uma coisa que eu acho que eu tinha um pouco de medo eu acho, assim, de entrar e eu falava meu Deus, se eu não ser atuado eu não vou conseguir agora texto mas é extremamente divertido e é isso, aproveitar o máximo que der como jovem, né, antes de se tornar trabalhadora, assim. Porque é uma experiência muito, 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 muito boa, assim. E eu acho que tudo que a gente tenta fazer com o Te Amo o que a gente tenta fazer com Conjevita é trazer aquele micro pedacinho de Comerge pro ano, assim, pra gente ter essa essa lembrança, assim, esse arreconchego antes de ter Comerge de novo, assim. Ô, Rebeca, só te interrompendo só um pouquinho você tá falando com relação a questão de amizade a minha amizade com o Leandro que já tem já perdi até a conta né, mas temos mais de 10 anos de amizade foi com o Merge a gente se conheceu em 2009 por isso que eu falei eu brinquei com ele né, com relação a questão tem um ano em 2009 então tem um ano mais que você por causa disso que a gente se conheceu em 2009 né, depois a gente foi estreitando esses laços de amizade né, que ele foi também da mocidade da Francis de Paula hoje, né, está em Ibirajara já há algum tempo né, então é isso você vê que é, passa-se o tempo mas os laços de amizade que a gente faz em Comerge eles ficam pra vida toda e eu tenho vários amigos de Comerge que hoje não frequentam mais e é isso, gente porque quando a gente conhece né, a gente forma esse laço tão forte de amizade e e isso vai ficando pra vida então eu quero até antes de passar pra você Rebeca reforçar essa questão da Comerge porque hoje tem muito no movimento espírita se discutido qual a função da Comerge a função da Comerge é além de formar trabalhadores formar esses laços de integração de unificação hoje das lideranças que nós temos no movimento espírita jovens que estão atuando são jovens de Comerge eu sou um jovem de Comerge o Leandro é um jovem de Comerge entre outros companheiros são jovens de Comerge então a gente sabe como é que é feito esse trabalho é um trabalho sério então a gente na Comerge a gente também está formando futuros líderes para as casas espíritas só que aquela questão que eu já falei anteriormente a gente tem que abrir esses espaços e ver como é que vai encaixar porque são várias as áreas que tem na Comerge e que o jovem ele primeiro ele vai para lá para estudar mas quando ele chega no Tarifeiros ele já começa a conhecer a parte de trabalho da Comerge são as mesmas áreas que tem na Casa Espírita então o que a gente tem que fazer como dirigente é fazer essa migração e confiar no trabalho da Comerge pode falar Rebeca não isso que você falou assim eu acho até surreal a gente tentar diminuir assim a função da Comerge em poucas coisas porque é isso que você falou a gente forma trabalhadores e líderes mas a gente eu acho que uma das principais funções como o próprio nome disse é diz é a gente unir jovens do município do Rio de Janeiro de formas diferentes porque é isso senão a gente não expande a nossa bolha e o que a gente estava falando mais cedo também a gente fica no mesmo ciclo de Casa Espírita não é ruim mas como é bom você conhecer pessoas de outros centros expandir esses laços então eu acho que isso é a coisa mais importante assim que a gente como eu falei que eu estava falando a gente tenta manter no teâmino com o Gevita a gente a gente tenta integrar essas Casas Espíritas que nós somos um só nós não somos Ibrajara a gente nós somos oficina nós somos um conjunto então isso assim eu acho que é o maior assim o que eu falei com experiência minha a gente também está incentivando os jovens para o movimento espírita a gente está colocando os jovens no movimento espírita no sentido de conectar ao espiritismo em si então é um evento assim de de extrema importância mesmo para o que você falou mesmo de colocar esse jovem no lugar que é nosso um lugar que também pertence a gente então e como é importante a gente conseguir divulgar conquistar mais jovens para irem estarem presentes e também estarem presentes em Te Amo em Congevitas em comemorar para a gente continuar perpetuando isso o máximo que der e continuar cativando o jovem para o movimento espírita e principalmente cativando e conseguir deixar manter o jovem no movimento espírita porque isso é o mais difícil então assim e é isso a gente cria identidades e laços eu só fui na verdade verdadeira parar no Ibirajara porque eu fiz grandes amigades de Comerge que estão no Ibirajara e a partir do momento que eu não conseguia frequentar mais o meu centro eu fui para o Ibirajara porque era onde que eu podia e eu tinha roxos conhecidos então a gente inclusive aumenta a frequência de casa espírita porque é isso a gente vai para um lugar que a gente se identifica que a gente encontra conchê que a gente encontra reconhecimento identidade então não é só uma casa espírita acho que o que mais forma o espiritismo são as pessoas mesmo então assim são movimentos muito, muito, muito importantes muito essenciais e a gente tem falado muito sobre evasão no movimento espírita de jovens e é justamente isso às vezes o jovem ele se evade porque ele não se sente integrado à casa espírita por isso que é importante os encontros como Comerge como Comema como Indeob como Comemorar como Egei como Emem entre outros encontros de juventude que existem aqui né nas nossas regiões porque são esses encontros é que criam esses laços de pertencimento peguei ainda a época de quando a gente saía de um de uma conchê vita ou quando a gente saía de um te amo a gente saía de lá pra ir pro shopping por quê? porque a discussão ela não termina ali na casa espírita não gente a discussão dos jovens ela termina no shopping a gente ia junto ia em grupo pro shopping discutia aquilo ali tomava um lanche ia comer lá alguma coisa no shopping e continuava e é assim que fortalece os laços de amizade então se a gente quer que o nosso movimento espírita tenha jovens e ele se expanda a gente tem que cada vez mais incentivar isso o movimento espírita esses encontros essas integrações entre as mocidades que é importantíssimo entendeu? e é isso gente vamos fortalecendo que esse é o caminho do nosso movimento espírita mas agora voltando pro te amo né é Leandro Rebeca como é que o pessoal pode estar se inscrevendo ou o pessoal é só chegar lá que já pode participar vocês também vão estar recebendo galera do MEE galera de outros locais como é que vai ser isso? é assim evento aberto né só chegar é assim é importante eu tava até pensando aqui se isso seria um spoiler ou não mas na verdade isso que é uma questão de organização quem puder assim contribuir é com aquela coisa né um prato de comida ou bebida alguma coisa pra gente ir fazer um lanchão no final né é então acho que aproveitar também mas a princípio é aberto a inscrição é gratuita né serão todos muito bem-vindos é é aquela coisa né se a casa enchesse ficar 50 pessoas por atividade graças a Deus ai mas meu Deus como é que vai ser graças a Deus tem que resolver isso né então assim a gente tá com expectativa né já temos casas espíritas que conversaram com a gente falaram que vão vão fazer a atividade deles a reunião deles vai ser transferida lá pra Ibirajá pra participar em Muteamo é então a gente tá com uma expectativa é grande estamos divulgando né nas redes sociais e muitos grupos de WhatsApp pessoal de comércio tá se conversando aí pra divulgar o evento é a gente quer assim a gente quer a casa cheia né a gente tá torcendo pra a casa ficar cheia e a gente poder entregar o nosso melhor e todo mundo trocar ali e e viver um momento muito bacana é inclusive né aproveitar um pouquinho da conversa que esse diálogo que a gente teve anteriormente aqui é a gente quer também colocar né o nosso evento do Teamo como um exemplo de que é possível fazer a integração do jovem no trabalho da casa espírita no trabalho do movimento espírita antes sei lá de atingir certa idade antes dele se tornar oficialmente um trabalhador ou alguma coisa assim que é possível a gente integrar né o pessoal desde cedo né no trabalho ajudando da maneira como for porque isso tem um ganho não só para o movimento assim como para o próprio jovem eu lembro quando eu frequentei eu estava lembrando disso agora a comérdia de 2011 se eu não me engano foi a primeira comérdia que nós tivemos uma atividade chamada moral do cristão na qual os jovens poderiam voluntariamente se oferecer para fazer tarefas manuais para manter o evento funcionando bem como lavar louça limpar banheiro coisas assim e foi muito engraçado que o final dessa comérdia estava todo mundo cansado mas estava todo mundo feliz porque contribuiu porque fez parte porque agregou porque somou ali né foi tanto tanto deu certo essa atividade que ela foi mantida reproduzida né nas edições seguintes então a gente quer sobretudo mostrar no te amo que assim todo mundo tem que estar junto né tá todo mundo ali participando junto é o quão importante essa esse eslitamento de laço né recentemente até um colega lá do centro veio conversar sobre essa questão da evasão e nós falamos né eu falei pra ele quão importante além claro do estudo da prática da troca do diálogo é importante também a socialização né ter um momento ali né o pessoal junto e esse momento depois né porque o movimento espírita ele não acontece só na casa espírita né o espírita ele tem que estar presente na nossa vida todos estão em todo momento inclusive né no nosso tema que são as redes sociais ele tá presente o tempo todo né o homem de bem ele é o homem de bem o tempo todo não é só quando ele coloca o pé dentro da casa né então a gente quer levar o nosso trabalho né trabalho de todos né envolvidos evangelizadores coordenadores os jovens as outras parceitais também vão desenvolver o trabalho juntos né então a gente quer levar isso né apresentar essa proposta e a gente quer que esse trabalho floresce não necessariamente só na nossa casa mas nas outras casas também né da mesma forma como eu saí de uma mocidade vim pra Ibirajara né saí do Francisco de Paula vim pra Ibirajara a Rebeca saiu de onde ela estava e vim pra Ibirajara tem pessoas que saíam de Ibirajara e foram pra outro lugar essa dinâmica faz parte mas é importante que o trabalho floresce onde quer que seja essa área de Deus aí o trabalho Jesus me convida todo instante todo lugar né e é isso é só chegar dia 21 de outubro às 15 horas teremos nossa recepção com muita alegria receberemos com muito afeto a todos e é bom é isso estamos aí aguardando todos né o que é os jovens pessoal ali tá ali pertinho da gente né Léo oficina ali estamos aguardando também vocês e é isso Ibirajara é um coração de mãe eu adorei o que o Leandro falou quanto mais gente melhor a gente se vira deu a gente não tem problema a gente enche o máximo que 10 que é importante foi muito legal você falar do do lanchinho no final exatamente pro pessoal que puder levar alguma coisa né pra gente ter esse momento no final mas é isso que o Leandro falou vai ser sábado dia 21 de outubro de 3 a 6 e meia é isso né é isso aí é e aí vai ser incrível gente vai ser muito bom apareça quem puder a gente não desas ou não e é isso então galera vamos lotar o Ibirajara gente vamos lotar logo o Ibirajara galera aí do Meia galera da Zona Sul vem da Baixada também pode chegar junto lá no Ibirajara vamos lotar o Ibirajara tá galera o encontro vai ser no dia 21 de outubro daqui a uma semana tá gente de 3 às 6 e meia da tarde lá no Ibirajara o Centro Espírita Ibirajara fica na rua Barão de São Francisco 156 no andar aí e claro galera vamos levar um prato de doce ou salgada né que é aquele negócio gente se tiver muita gente é e não tiver comida suficiente vai ser complicado né então cada um levando aí sua parte aí fazendo sua parte traz aquele aquele pacote de batata frita passa no supermercado ali perto do Ibirajara não vou fazer spoiler aqui de nem propaganda de supermercado mas enfim passa em qualquer local ou traz alguma coisa pra poder tá participando do encontro que é um encontro muito bacana eu tive a oportunidade de estar frequentando o encontro ainda quando eu era jovem em 2009 foi muito bacana gostei os temas são muito bons inclusive o tema que eles estão abordando é um tema da atualidade então galera compareçam é no andar aí rua Barão de São Francisco 156 tá próximo ao shopping Iguatemi e estamos encaminhando para o finalzinho do programa mas antes Leandro tem como você deixar uma mensagem final para os jovens que estão ouvindo aqui o espaço jovem ah sim bom eu gostaria de dizer para vocês eu vou dizer o que eu gostaria de ter dito para mim talvez quando eu entrei quando eu comecei a frequentar mocidade e estava começando a me envolver é gente cai dentro meu amigo tem amigo meu que fala isso Thiago cai dentro sabe se envolve participe se engaje traga suas questões traga seus dilemas quaisquer que sejam a casa espírita a gente tem aquela aquela velha história casa espírita hotel porque ela é oficina ela é ela é um templo ela é um lar ela é uma escola a casa espírita ela está de braços abertos para vocês a casa espírita a função dela é sobretudo levar assim divulgar a doutrina mas também acolher corações né e as aflições também e a gente sabe que hoje em dia o mundo está cada vez mais dinâmico as coisas estão mudando cada vez mais rápido isso sempre gera muita ansiedade então assim a casa espírita é o lugar para você que é jovem chegar com seus dilemas com as suas inquietudes conversar buscar ajuda lá as pessoas estão sempre vai ter alguém para te receber sempre vai ter alguém e se acontecer de algumas coisas muito grandes na casa que você foi sei lá não achar ninguém ou alguma coisa assim procura outra pode ter certeza que em algum momento a espiritualidade vai colocar alguém na sua vida para te ajudar ou para te somar com você então assim é busquem a casa espírita como um porto seguro um lugar de apoio no Ibirajara serão muito bem-vindos a gente adora como chega a gente nova a gente quer que a pessoa se sinta bem se sinta confortável se sinta segura para ela de fato conhecer a doutrina e aprofundar o seu conhecimento e conseguir aplicar isso na sua vida conseguir olhar para a sua vida e falar poxa eu posso através do trabalho do autoconhecimento da reforma íntima eu posso se tornar uma pessoa melhor e o mundo ao meu redor pode se tornar melhor também né então a mensagem final que eu deixo é essa para que o espiritismo ele está aberto para todo mundo a doutrina está aberta para todo mundo as casas espíritas estão abertas para todos os jovens se tiver um grupo jovem na casa então melhor ainda então é é isso e quem quiser aparecer lá no Ibirajara nos dias nossas reuniões assim quando a gente não tem um te amo né nós nos reunimos aos sábados a partir das 4 horas da tarde é e será um prazer enorme recebê-los é e e eu rezo torço para todos vocês que estão nos ouvindo agora é que não desistam e busquem sempre é rezem ordem busquem sempre é no dia a dia alguém para que ajude que some que contribui com a vida de vocês também para a gente conseguir se fortalecer e seremos amanhã como diz a música uma grande família com certeza nossas vozes vencerão tudo mal e é isso aí tamo junto pessoal é isso a gente é trabalhador de Jesus não importa o local uma coisa que a gente aprende é que o movimento espírita ele é muito grande ele tem muitas oportunidades de trabalho você pode estar trabalhando na sua casa também pode trabalhar em outra casa como também pode trabalhar no movimento espírita da sua região como você pode trabalhar no movimento espírita de uma forma geral lá no CERJ portas de trabalho sempre tem e tem sempre um companheiro abrindo uma porta é eu hoje participo de várias instâncias participo aqui da Rádio Janeiro participo do meu seu como coordenador da parte de comunicação do meu seu também participo no CERJ da Arai participo da oficina de estudos da arte espírita como facilitador também frequento o centro espírita Bezerra de Menezes no Estáço também é minha casa e aí gente é isso é trabalho trabalho tem em tudo quanto é canto entendeu e a gente pode sim a gente é trabalhador de Jesus então não importa aonde a gente esteja o que importa é a gente estar feliz e trabalhando para ele no nosso movimento espírita que precisa de você jovem tá você jovem é importante o Dalmas hoje o é facilitador e também é diretor de comunicação na casa dele então é isso tem espaço gente você vai encontrar o seu espaço e você pode colaborar nesse movimento Rebeca você então fecha o nosso programa de hoje com muita honra e muito prazer Léo gente muito obrigada esse foi mais um programa do Espaço Jovem e a gente se vê semana que vem tchau A Rádio Rio de Janeiro comemora cinquenta e dois anos e celebra com você Segunda dia trinta de outubro tem programação especial de aniversário no seu rádio no app Rádio Rio de Janeiro Oficial e no YouTube da Rádio Rio de Janeiro os programas que você gosta com conteúdo diferenciado e participações especiais comemorando os cinquenta e dois anos da emissora da fraternidade é segunda dia trinta de outubro das oito horas da manhã às cinco horas da tarde evento com transmissão online no app Rádio Rio de Janeiro Oficial no YouTube no canal da Rádio Rio de Janeiro e no seu rádio pelos mil e quatrocentos AM você está mais do que convidado e mais uma vez vai fazer a diferença Rádio Rio de Janeiro cinquenta e dois anos a rádio que toda família pode ouvir e assistir